E aí Chegamos, chegamos, foi um sacrifício de Té Transporte. É muito mais rápido e seja bem vindo aí hoje, bem vindo aí ao canal. Hoje nós estamos aqui com o Reinaldo da Silva Sauri. Juninho da Silva Sauri. Juninho da Silva Sauri, então. Hoje nós vamos jogar aqui, e cadê? Cadê? Esse daqui ó, esse daqui. Naruto, Revelation, Ultimate Ninja Storm 4. Vamos jogar aqui, e o desafio é o seguinte. Quem perder, quem perder no... Nós vamos tirar aqui, quem vai ser os dois vão jogar. Porque aí não dá pra jogar de três. Qualquer coisa no outro vídeo não é fácil. De quatro dá, mas de três. De quatro dá, né? Hum, boiola. Então vamos lá, quem sai primeiro? Quem sai primeiro fica de fora. Quem sai primeiro fica de fora. E quem perder vai tomar uma chinelada na... Mão. Mão. Vai tomar uma chinelada na mão. Uma só. Uma só, bem forte. Bem forte. Pode tirar uma areia, não? Não, não. Aí você tá aberto, esse aí. Dois, ô, um. Aê, saiu aí. Tá de fora. Deu sorte. Deu sorte. Ó, então é o seguinte. Quem ganhar essa daqui vai ir com o Juninho que tá na de fora. Só que quem perder vai tomar a chinelada na mão. Vai tomar a chinelada na mão. Então vamos lá, então. O que é que esse bichinho tá fazendo aqui, Zé? Tá certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Começou, ó. Nossa. Que isso acaba não? Nada, na verdade. Deu. Tem treffen, a pele da deanimidade. F Nancy. Aí, ai. Concentração 91g. Aí acabou meu defesa. Que isso ai? Que baguito tá doido agora. Vai pra cima deles galo, vai pra cima deles Vai pra cima deles Vai pra cima, vai pra cima Caramba, velho, não pega Ah, Zé, que golpe é esse, velho, com o espadinho Nossa, meu braço tá doendo Radimboador Radimboador É disputado, velho Tipo que empolgou, fazem, fazem, pulga É disputado, velho Último round, luta aí Pode deixar Ah, posta Radimboador de novo Ele espalha, velho, como é que o negócio é isso? Caralho Eu não vou tomar não Vai ter que tomar chumelada Eu posso tomar chumelada Ah, verdade Pega Nossa, arregaço Acabou 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 Ah, gente Ah, gente Eu tenho uma chance ainda Eu sou o que é esse O que é esse? É, eu vou tomar O áudio, o áudio O áudio O áudio Qual que é o teletransporte? O... Você faz a... Essa é, é, é Essa é, é, é Essa é, é, é É, é, é É, 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 é O bagulho é doido, o bagulho é doido Nossa, que bicho chato é esse? Que isso? Que que é isso, Pedro? É que um bicho? Toma, toma, super saia de Deus Destruir seus bonequinhos Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, vai, vai chamar esses bichinhos Semo agora Mais um round Segundo round, lutem Doutor tá boa Último round, lutem Toma 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 Tô Toma Vai mano! O que que eu to amar não? Nossa! Nossa, tem como que fizer não Putz! Vai! Vou ter que desviar Nossa, eu to ferrado Acaba esse tremloide pelo amor de Deus Acaba, eu tenho que desviar Acaba o amor de Deus Nossa, caramba Eu tenho que transformar também Eu tenho que transformar Ai, perdi Calma, Lord, estrela Nossa, eu não consegui transformar Nossa, eu não consegui transformar Virou Que coisa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa Agora NOOOOO Terceiro round Então é isso aí, é isso aí Agora, é a hora Vai chinelar Então vamos lá Deixa eu dar uma com o Julinho Se eu ganhar dele Eu não, nada disso Não, nada disso É, tem mais que ganhou Você não quer ir a de medo Não, não, não Tem que ganhar Tem que ganhar Depois eu vou dar no Reinaldo Devagar, você é devagar Devagar Olha, devagar, Zé Nossa, já tá no meio Na fase 3 No 3, hein No 3 Põe a mão, eu faz isso Ai, Zé, que medo Nossa No 3, hein Ó, Zé, cuidado Eu vou descontar na fase Vocês tem que jogar, João Tem que jogar ainda Não, não vai jogar Não, eu quero dar uma no seu Pode 1, 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 6 5 6 6 7 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 12 14 15 16 16 15 Dê seu like e quem mais tem que se fazer? Já chegou o disco voador E se inscreve no canal Fedeu aqui viu Zé Se inscreve no canal e dê seu like E agora Nossa Fedeu pra caramba Feidário em pré-gravação Tá, chega